Tá precisando de XP, KD ou de extintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Fogo no buraco! Olha a bomba! Ganada de fumaça! Cuidado com a velha! Morrendo, vai ter mais no cu, cara. Tô mirando a janela já, faz no cu. Coloquei a janela. A janela, o nome dele já fala tudo, cara. Ganada de fumaça! Bora, anda um. Tá todo vermelho. Pegou mais ele, cara. Trem, trem, trem. Trem, 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 trem. A missão foi um sucesso! Segura a chupla! Fogo no buraco! Granada de fumaça! Ah, mano, vai ter uma no cu aí, né? Não, meu filho! Quando seria tardado, tudo tá de canto. No meio, cara. Ruxa o meio, cara. Ruxa o meio. Rampa, rampa. Caralho, cara. Eu não leio aqui, velho. Lê um bebê, lê um. Aparta, aparta, aparta. Caralho, essa bequinha pegou de encontro esse novo, caralho. Outra kill! Outra kill! Trem, 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 trem! O cara que... Olha só isso? Foi um sucesso. O Black List venceu. O cara que ele fez, cara? Vamos acabar logo, e ir pra casa. Olha a fumaça! Aqui também. Cuidado com seus olhos. não tem como eu matar daqui não não tem mané só se ele come aí aí tá o lixo já tá dentro do B já mulher 44J eu não jogo na minha conta só jogo contra os outros lá no calcão é ruim olha a fumaça tipo assim não tinha medicão né mas é que você tá ruxando aqui só matei um beijo aí tu me deu Cuidado com seus olhos! Vencemos! Obrigado, ele está brilhando. Ah, eu morri! O que? Fire in the hole! Desisto, desisto. É uma varanda. Meu Deus. Parece que tem o fundo lá, viado. Meu Deus, isso é amor para o cara que está parado. Bomba! 90 BMS, puxa o caso, é B, B, B. Mais dois, 90 BMS ainda. Olha a fumaça! Vencemos! O Global Risk venceu! Está afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano, cara. Esquece, estourado. Arrasta ele até o final. Se você dá, tipo, já uns 180 graus, 360, já é suficiente. Pelo menos para mim. Aí se adaptou. Fogo no buraco! Olha esse! Passou fundo A1! Passou fundo A1! Passou fundo A1! Passou fundo A1 já! Isso todo é realmente. Categorilize! As quatro a entrada do Atel aqui, cara. Cara, escuta a entrada do Atel. Aisis porhstado. Bom, é que anjina daha é que me�ụ essa. Essa aqui está no Atel. Isso aqui está no Atel de Ohp. Está no Atel de ohp, esse é assim. Ou seja, não pode anjina ankina. Vou roubar anjina. Vencemos! Flash! Oh, sim! Tem meio 1, base 1, 29, tem mais um meio Mano, é que é muito gráfico, né, velho? Tem que entender isso Dois bases ainda Game no Busco Game? Formou aí de lado, velho Fogo no buraco Matei o meio, então pra baixo Cuidado com seus olhos MFB1 até o 2, até o 2 A derrota não é uma opção Segura de flash Olha a bomba Pô, não dá, mano Ela é exclusiva É a mod review, não posso passar a mod review Eu sou meio, eu sou meio, eu sou meio, 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 meio Pãozinho, pãozinho Vem, quando é que é importante Eu tô no hotel Cuidado com o... Granada de fumaça Bambi aqui comigo Cuidado com a Bang Um, dois, mano Um, dois, mano Um, dois Fumata, nele Tô, um, dois, x Bomba plantada no Bomb B Tá aqui, pauzinho Tô aqui Bem de fato Não, vamos Fogo no buraco Oito no ar, oito no ar, oito tá vindo do ar Como é que você sabe? Porque eu acabei de escutar quando eu arrumou Vou olhar o connect B aqui, olha o cartel ali. Acho que eu quero ir pro meio aqui daí. Base, base, base. Check 4, check 4. Base, base, acho que pulou. Não, não, base. Frente guardalho. A missão foi um sucesso. Granada de fumaça! Cuidado com a bang! Boa, boa bang rapaziada. Foi o joker aí, mané. Foi o joker aí. Torre, 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 torre. Torre, torre mirando bomb, torre mirando bomb. Tem, tem... Morreu. Parabéns, você está lá muito, velho. Tô entrando rápido. Ele tá rindo ainda, cara. Funduaca, simpazinho. Salve, meus queridos. Tá procurando o zp rápido e mais barato que na z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de zp, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Nunca pensei que seria tão fácil. para a gente conseguir até 15 mil jogos online. Tem a gente do Google a pando. Explosição. Cara, eu te encontro a pando. Clash bomb. Ela tá difundida. E eu te encontro a pando. Ah, caralho, cara? Que armadilha. E eu te encontro a pando. Se inscreve aqui nesse canal. Segura-se flash Granada de fumaça. Tem bomba e tem bomba. Tem bombe, tem bombe, tem bombe. É, beleza. Cuidado com a Bang! Cuidado com a Bang! Cuidado de onde? Pumba fossa no ar! 50, 50, restaúl, restaúl A missão foi um sujeito Pumba fossa Isso nem sequer é uma missão Assina ai Ah sim eu prendi Bom trabalho Infunota Opa prendi de novo 1 2 2 3 Minha copa eu não consigo Olha a fumaça É uma cataruga fumaça Deu uma analisada no poste do adversário Fogo no buraco 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 Novo objeto do Marvel Poem deve igual um bêbado encostado no cano Põe 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 Não é que ruim Vai se fuder Cuidado com seus olhos Cuidado com seus olhos Estão parando ai na porra do mapa W W Mais um com nob Cara Pelo amor de Deus É só parar de rushar Caraca Essa porra já tava aí que tá 5x5, comprado, 5x5, cara, vai tomar no cú aí, porra. Mano, é um tiro de copo pra cada um, a 4x3 é 40. Se foda, mano, se foda. Não, 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 para, 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 meu saco, mano. Perdeu, fiquei aqui com nada aí. 3x4, foi plantada. 3x9, não acho. Bomba na B. Menos 60, não sei o time. Tá linda, acho. Headshots Pô, aí, paguei, porra. Estremiado, cara. A bomba foi desarmada. Catapimbas. Salve, Mano, salve, Mano. Onde eu compro a Lodeode? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas, podem copiar, mas original só existe um. Iu-pi. Música 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 Música